Música Música Viva Jesus A entrada do novo ano Abra a porta e luz a feira Santa com alegria Viva Jesus A porta com alegria Viva as pastorias Com prazer e alegria Viva Jesus Com prazer e alegria É nascido meu veneno Hoje é noite de Natal É nascido meu veneno Hoje é noite de Natal Vem rompendo o dia Vem rompendo a aurora O cordão vermelho está Na moda glória O cordão vermelho está Na moda glória É lá do norte Prozeiro do sul Viva quem entra pra Viva quem entra pra doar O cordão azul Viva quem entra pra doar O cordão azul A manda glória A manda Jesus Foi quem Foi quem Uma linda rosa que a pastora deu Uma linda rosa que a pastora deu E as senhoras E as senhoras deste lugar São a pastora desta lapinha Que hoje veio cumprimentar Ó dona preta Ó dona preta por tua bondade Receba essa rosa de boa vontade Uma linda rosa que a pastora deu Uma linda rosa que a pastora deu Uma linda rosa que a pastora deu comprehensive Nossa vitória final Nossa vitória final Nossa vitória final Nossa vitória final Mãe que tem a procura de amor Às vezes volta cansada, querida, machucada Mas volta pra... Mãe que tem a procura de amor 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 Para nós cantar também Mãe que tem a procura de amor 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 Mãe que tem a procura de amor